Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o desafio montagem de elenco avançado ligas híbridas, bota de 7 ligas. Então vamos lá. Os jogadores que eu usei para poder fazer esse desafio foram esses aqui ó. Primeiro jogador vai ser esse, vou passando o nome para vocês. Vai dando uma pausada no vídeo que aí vocês conseguem ver. Aqui é o valor que eu paguei em cada jogador. Então é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tamo junto, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!